Vira Vira Quando não pensa a este amor Quando não pensa a passione Que é o motivo para mim A todos aqueles canzones Que dedica para o amor E que esta canzone Dedica a ti Corre Ballam-me insieme Esta canzone Que faz? Amor-me insieme A todos aqueles canzones Dindo a quem é o amor Porque é o grande amor Amor-me insieme A todos aqueles canzones Porque eu sei o amor Dindo a quem é o amor 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 Você é amor-me Você é tudo o que você Você é a vida minha Amor Você é o amor Você é o amor E pensa que ele pode Cabe na casa E tua mamã me abraciava Porque me adorava E me chama ancora E me chama ancora E me fala de ti Amor-me insieme Amor-me insieme A todos aqueles canzones Amor-me insieme Amor-me insieme Amor-me insieme Amor-me insieme A todos aqueles canzones